O que é o Querobel? Eu sou Anderson Santos da Personal SA e hoje eu vou explicar o que é essa poderosa ferramenta de treino. Muitos profissionais de educação física tem dúvida sobre os benefícios do Querobel e como isso pode ajudar no desenvolvimento da carreira como personal trainer. Apesar de ser praticado na Rússia desde o século XVIII, o Querobel só veio parar no Brasil a partir do final da década de 2000. Atualmente o Querobel Training é classificado como um dos mais eficientes programas de treinamento de força e condicionamento físico no mundo. O Querobel consiste em uma bola de ferro parecida com uma bola de canhão com uma alça. E na Rússia ele é conhecido como guiria. O Querobel permite a contração simultânea de vários grupamentos musculares que você pode treinar à força e em todas as suas manifestações, como a força máxima, a resistência de força e a força explosiva. Atualmente o Querobel vem ganhando muito espaço na mídia. Revistas, jornais, artigos publicam sobre os benefícios do Querobel. Revistas como Women's Health, Men's Health, Veja, Época, o Portal R7, o Portal G1 publicam vários artigos falando dos benefícios do Querobel. E por que isso é importante para você que é personal trainer? O público que contrata um personal trainer, ele lê e é influenciado por essas revistas, jornais e blogs. E você personal trainer, vai começar a levar mais resultado para os seus clientes? Eu tenho um convite para você. Eu, Anderson Santos, criei um curso online passo a passo para fazer você sair do zero e começar a se tornar um especialista em Querobel Training. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do site com a apresentação do curso online. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se estiver no Facebook, dá um joinha e compartilha com seus amigos personal trainers. Um grande abraço e até a próxima sacada. Um grande abraço e até a próxima sacada.